Música Boa tarde crianças, vamos para a nossa aula de hoje, hoje quinta-feira dia 24 de setembro de 2020 Vamos começar com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Agora vamos para a nossa chamada Cecília Maria, Bento Gabriel, Cauã Pietro, Arthur Guilherme, Pedro Henrique, Cauã Micaele, Mariana Heloísa e Eric Gabriel E hoje a nossa aula será um pouco, a gente vai começar falando sobre higiene Que a gente deve ter muito cuidado com o nosso corpo, para que o nosso corpo esteja a higiene necessária Certo? Então, temos vários hábitos, a gente tem que ter o hábito de escovar os dentes, para manter os dentes limpos De tomar banho, né? Para estar sempre limpo, lavar bem os cabelos, cortar sempre as unhas quando estiverem grandes, né? Lavar bem as mãos, né? Que é o mais que a gente precisa fazer nesse momento, né? Estar sempre com as mãos limpas, lavando bem com água e sabão Ter uma boa noite de sono, a gente deve dormir bem Nada de dormir, tá? De ficar até meia noite, uma hora, duas horas da manhã no telefone, né minha gente? Que isso faz mal a nossa saúde, tá bom? Não só das crianças, mas como dos adultos Então a gente deve sempre ter horário para a gente dormir bem, né? Descansar na cabecinha da gente, o nosso corpo também precisa descansar E também a gente sempre andar calçado, a gente sempre tem que estar com a sandália, com a chinela, com o tênis Para que a gente possa proteger os nossos pés, para que a gente não possa se machucar Nem se arranhar em alguma coisa com os pés, né? E pisar em alguma coisa que seja prejudicial à nossa saúde Então temos vários hábitos de higiene Tudo isso que a Marina falou tem no livro de vocês, de ciências, na página 44 Então vocês podem dar uma olhadinha aí depois Mas agora a gente vai para as nossas atividades na página 45 Que a Marina vai explicar Na página 45 vocês irão pintar apenas as cenas em que as crianças demonstram Atitudes que ajudam a cuidar da saúde e do corpo Então quais são as atitudes que as crianças estão fazendo aqui Que ajudam a cuidar da nossa saúde e de nosso corpo? Vocês irão pintar No número 2 vocês irão completar as frases escrevendo o nome dos objetos Abaixo Então com o Que objeto é esse? É um sabonete, né? Com o sabonete Vai escrever o nome sabonete aqui Eu lavo o meu corpo Na letra B Mamãe usa o pente Vai escrever aqui Para pentear meus cabelos Depois do almoço É com a escova Que limpa os dentes Ou O que é isso aqui? Cortador de unha Corto as unhas Né? Então vocês podem colocar só o nome cortador Não tem problema Número 3 Responda o quis A seguir de acordo com as atitudes que você tem no dia a dia Quantas vezes você escova os dentes por dia? Então vocês vão colocar aqui Quantas vezes vocês escovam? Você toma banho todos os dias? Sim ou não? Depois de que situações você costuma lavar as mãos? Qual o costume que você tem de lavar as mãos? Depois de que? Né? Então você coloca aqui Letra D Você vai dormir sempre no horário que os adultos pedem? Sim ou não? Então preste atenção e responda as atividades corretamente Na página 46 Faça um desenho ilustrado Uma atitude que devemos tomar para manter a boa saúde Depois escreva qual foi a ação desenhada Então vocês vão fazer um lindo desenho Uma atitude que devemos tomar cuidado com a nossa saúde Né? Então vocês vão fazer o desenho E depois vai escrever que atitude é essa Número 5 Ligue Pedro aos cuidados que precisamos ter para uma boa saúde Então você vai ligar o menino a todos os cuidados que devemos ter Quais são os cuidados? Tomar banho todos os dias Dormir tarde e acordar cedo Lavar as mãos antes de comer Usar sempre roupas limpas Comer o que caiu no chão Andar com a roupa suja Manter as unhas limpas e cortadas Lavar e pentear bem os cabelos Escovar os dentes apenas quando acordar Então vocês vão ver qual é o correto E vão ligar ao Pedro só as ações corretas No número 6, na página 47 Vocês vão encontrar no diagrama O nome de alguns objetos usados na higiene do corpo Então tem alguns objetos que a gente utiliza na higiene do corpo Que está aqui nesse diagrama Então vocês irão procurar e circular, certo? Leia com a ajuda do seu professor E responda qual hábito de higiene deve ser adotado Nas situações a seguir A. Devemos realizá-lo ao levantar, ao deitar E sempre após as refeições O que a gente deve realizar? Quando a gente levanta, antes da gente deitar E após todas as refeições Letra B A atitude de limpeza necessária É depois de usar o sanitário De brincar e antes das refeições Então o que a gente deve fazer? Agora elabora um cartaz bem bonito Com frases e desenhos Mostrando atitudes necessárias Para se ter uma boa higiene Então bem pequeno Você pode fazer um desenho E fazer uma frase Do que a gente deve ter Para ter uma boa higiene Agora a gente vai para a nossa aula De cidadania, moral e ética Podem pegar o livro de vocês aí Colocar na página 28 E a gente vai falar um pouquinho Sobre a organização O que é a organização? A gente quer as coisas da gente Tudo bagunçada Olha aqui a situação De um quarto todo bagunçado É bom ter esse quarto todo bagunçado? Não, né minha gente? Além de não ser bom para a nossa saúde Não temos a higiene Não é bom a gente ser desorganizado Então a gente deve ser organizado com tudo Não só com o nosso quarto Mas com os nossos materiais Com as coisas que a gente utiliza Com as nossas roupas Com os nossos calçados Deixarem sempre limpos e arrumados As nossas roupas guardadas Dobradas Nos lugares corretos Não é isso? E a gente também deve tomar conta Dos nossos materiais escolares Também Da nossa mochila Para que a gente não estrague Dos nossos livros Os nossos lápis Então tudo que a gente utiliza Em sala de aula Também nós devemos ter cuidado A partir do momento que vocês Vem para a escola Que trazem a sua mochila Com seus materiais bem bonitos Vocês devem cuidar deles Porque cuidando Vai durar bastante tempo E sempre prestar atenção Para não estar perdendo Os materiais também Tá certo? Então isso é uma forma de organização A gente deve organizar tudo Em nossa vida Então como crianças Vocês devem ter Essas organizações Que é a organização No seu quarto Na sua casa Não deixar bagunçada também Se for brincar Espalhar os brinquedos A ajudar a mamãe Juntando os brinquedos Vocês já são grandinhos Podem puxar o lençol Forrar uma cama Então já fica Bem organizada As coisas Na nossa casa Então agora A Tia vai chegar Bem pertinho aí Vocês vão acompanhar A leitura que a Tia vai fazer No livro De cidadania moral e ética Na página 28 Para a gente responder As atividades Tá certo? Então Ouça a leitura Ir à escola É muito bom Mas lanchar Na hora do recreio É bom demais Quando a professora Avisa que chegou A hora do lanche É só alegria Vocês lembram? Era bom demais Né minha gente? E o que devemos fazer Antes de lanchar? O que a gente fazia Antes de lanchar? Hein? É claro que você sabe Devemos em uma fila Organizada Lavar as mãos Depois pegar a lancheira Com minha toalha Né meu lanche E finalmente saborear Quando acabo de lanchar Guardo minha toalha O meu coco Na lancheira E vou brincar Até tocar Para fazermos uma fila E assim vamos cantando Até nossa sala Na minha aula de ciências A professora Ana Explicou que devemos Sempre comer Frutas Sucos Poucos doces E que devemos Evitar frituras Assim ter cuidados Com o que comemos É uma forma De não adoecermos Facilmente Então sempre a gente Tinha né Aqui nas quarta-feiras Era para trazer a fruta Né Para não só se alimentar De frituras Salgadinhos Essas coisas Então você sempre Tem que estar se alimentando De comidas saudáveis Né Para não ficar doentes Então a partir desse texto A gente vai responder aqui No espaço abaixo Contorne a parte Do seu corpo Que é citada no texto Que acabamos de ler Então qual é a parte Do corpo Que cita aqui Nesse texto Vocês vão desenhar Aqui Tá certo Vão contornar Essa parte do corpo Aqui Virando a folhinha Na página 29 No número 2 Vocês irão observar As figuras Certo Figura A e B Em qual figura O lanche é mais saudável Marque É na figura A Ou B Qual a fruta Que estão lanchando Então qual é a fruta Que eles estão Lanchando aqui Então vocês vão Colocar o nome Dessa fruta aqui Letra C Em qual horário Devemos lanchar Na escola Na entrada No recreio Ou na saída Circula a imagem Com que você Mais gosta Mais se identifica Então qual é a imagem Que você mais se identifica Comendo melancia Ou comendo frituras Então vocês vão circular Certo E a nossa aula de hoje Termina aqui Minha gente A gente se encontra Amanhã Na nossa próxima aula Tá certo Um beijo No coração de vocês E lembre-se Fiquem em casa E estude com a gente Tchau 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 Tchau